Até que a situação surgiu, a relação com o senhor Bucaldi e a confiança do senhor Bucaldi está sumamente grande e não está em nenhum momento de um incidente, de um caso, que por apoiar a mim ou outro colega não dúvida em nenhum momento do seu cumprimento do senhor Bucaldi e da sua pessoa. No momento em que surge a discussão, se você põe o interesse do país, em primeiro lugar, qualquer função e há um dúvida sobre qual é a prioridade que está agora a punir, de onde é a pessoa e agora surge até uma promessa que vai notificar o governo holandês que não vai aceitar a posição, a condição que o governo de Aruba está a proponer o candidato, de um momento que há duas quebras na lei, a surgir toda uma situação com a ASEE que a conduzir também com o Conselho de Ministros a quitar a confiança das pessoas para dar a nossa reforma. A partir da situação que nós temos, nós temos uma responsabilidade para um instituto importante do funcionamento do nosso país, do funcionamento do nosso sistema constitucional, nós estamos dispostos para que nós temos uma energia, precisa também absorber o dolor, a herida, o sentimento do nosso corpo profundo, de decepção, para ver como pode estar com o caminho, para estabelecer confiança como mestre para poder carregar uma posição assim. Eu tenho que pensar com toda a sinceridade, porque eu não estou sincero, se eu não sei, é uma outra coisa fácil. E o foco da OTAN é o estabelecimento de confiança dentro da realidade, que é uma tarefa sumamente difícil, mas é algo que nós sentimos mais comprometido, comprometido na GEDAMB, por motivos de que o Instituto não está envolvido e continuidade do governador, sua função dentro e forma como a Aruba está a acordo constitucionalmente governar, e a função aqui está o hobby, o hobby é importante. Por motivos, nós temos um empenho, não é outra coisa fácil, sobre a maneira como descobrir diferentes momentos, e profundidade de decepção, e a embergadura também de motivação, e prioridade que agora para nós, no momento em que eu tenho que escolher para o país, ou escolher outra prioridade, é uma marca atrás, é uma marca atrás, um certo reflexo atrás, para identificar o hobby, o que vai fazer para o futuro. E por motivos, eu tenho que pensar com toda a sinceridade, e também está um trabalho de reto grande, de terem envolvidos, de pessoas mais, do governo, de nossos terem, para ver se tem caminho, ainda bacana, para poder restabelecer a função aqui, com personalidade, que tem um tour, e retornar aqui, em Rontige, no momento aqui. Agora, com o nosso último encontro, está com o Sr. Bukhout, lá em Holanda, ainda para ver, se ainda não põe algo, com o processo, com a ordem de encaminhar, e depois a ordem de notificar que não pode ser nada mais, tem um cabelo e cabelo, e isso é mais ou menos o último contato que nós estamos tentando. Eu acho que desde o momento que as dúvidas, uma dúvida, uma dúvida, uma escolha, uma escolha, uma pessoa aqui, para mim, eu não tenho nenhum motivo para dúvida, nem de capacidade, nem de integridade, nem de valor para o qual a pessoa está para. E pensei também, apesar de não estar uma pessoa ativa no nosso partido, não há dúvida, em nenhum momento, que ele pôr a função aqui, da maneira que deve ser. E tenho visto que a minha experiência estava um positivo também, caminhando com a razão aqui, de uma forma que nós estamos satisfeitos, e nós não temos nenhum motivo para estarmos mal contentos. Mas na vida, obviamente, é um teste grande também, no momento em que nós vamos nos apresentar, com a escolha, com a marca também, é um princípio fundamental de quem está, para quem está para. E o teste é que nós temos a curva de passar de uma forma, com a nossa comunidade, com a nossa missão, com a nossa missão e com a guia de nosso Criador, é sentido que é uma norma que está a raça que nos rende, não tem uma função que está a boa renda, mas a escolha é a prioridade que está a tomar, e a prioridade que está a pôr o caminho, para mostrar o interesse do meu país, o interesse da boa renda, que está determinante da boa escolha, e é um ponto muito importante, com o nosso trabalho de evaluar também, a dor que nos rende. e se é algo que não se passa nem a boa, nem o caso aqui com as pessoas, e eu quero que esteja um tema para as pessoas, mas para as nossas pessoas, tomar a realidade do que a sociedade, como uma meta que nós encontramos mais duro, para criar confiança para a personalidade, para ter uma função importante do governador. Sr. Neiman, tem um candidato novo? Tem um candidato de acabar? Tem um candidato novo? Nós não há problema com nenhuma pessoa, ainda, com o alianamento de funções do Ministro Pleno Potenciário. Nós estamos voltando mais ainda, e estamos aqui segura que o Conselho do Ministro está aqui um tema para nos pensar, para o mais possível, por alianamento de funções do Ministro Pleno Potenciário. e eu quero terminar pensando também com a nossa lamentável que tem um processo aqui, uma personalidade de integridade somente alta, de um respeito grande da nossa comunidade, de uma admiração grande, que tem a ver o arroz confirmado, a amedora do Ministro Plaster, para o Sr. Ángel Bermúdez, que tem um processo aqui, arranhá-lo em uma situação com o NOPDP. no momento em que nós acerquemos para tomar a posição de tal candidato para o país Aruba como governador, unicamente é que ela cumpre com uma petição de seu país na Gele, para a sua capacidade, na qual ela demonstrou em diferentes funções, para pôr-se também em função de governador. e tudo o que, bem, depois de sair na discussão, lamentávelmente, o Sr. Ángel Bermúdez não está a merecer, exatamente, não está a merecer o resultado do processo aqui, que agora está admitido, a amedora do Rolando, que vai faltar, e, seguro, seguro, não está a merecer a queda a queda de uma posição com o seu nome, que eu vou mencionar, e, finalmente, não há o nome, que está a merecer completamente para toda a sua qualidade do seu time, e agora quer demonstrar também que não está de nada em contra de sua pessoa para não ganhar o nome aqui. Naturalmente, não está aqui todo dia na Rolando, para demonstrar a sua qualidade frente ao ministro do Conselho do Reino, mas estou seguro que, se não pode observá-lo, qual não está observado todo dia, a qualidade do ministro aqui, não tenho nenhuma dúvida que a escorrência do governo de Aruba é correto para escorrer o Sr. Ángel Bermúdez como candidato para a função de governador.